Fala galera do canal, tudo bem? O Atlético venceu o Internacional por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, após alguns tropeços nos últimos jogos. Com o triunfo, o alvinegro chegou aos 17 pontos e se aproximou do G6. O galo teve muitos desfalques na partida devido a lesões, suspensão e convocação para a Copa América. Porém, o time teve a volta do atacante Hulk, que revelou esforço para retornar ao Brasil e ajudar a equipe em campo. O craque estava nos Estados Unidos para o nascimento da filha. Agora Gabriel Milito pode ganhar reforço caseiro nos próximos dias com a volta do volante Otávio. Além disso, o Atlético pode anunciar mais reforços para a sequência da temporada, como Alonso, Fausto Vera e Lianco. Segundo o jornalista Bruno Andrade, do UOL, o Atlético tem negociação avançada com o zagueiro Lianco. Porém, tem outro time na briga, o Botafogo. Clube oferece 29 milhões de reais ao Southampton pela transferência do jogador. Mas quem é Lianco? O zagueiro foi revelado no São Paulo, jogou a última temporada no Algarafa, mas pertence ao Southampton, time da Inglaterra, que não quer contar com o atleta no próximo ano. Pelas duas equipes, ele tem 36 jogos, sendo titular em 31 deles. Apesar de ser um zagueiro, Lianco tem ótimos números no ataque também, com três gols marcados e três assistências. Além disso, tem 82% de acerto no passe. Já no setor defensivo, o zagueiro também tem ótimos números, com 59% de duelos ganhos, 219 bolas recuperadas, 271 ações defensivas, 52 desarmes, 53 interceptações, segundo dados do Sofá Score. Até o momento, a única contratação anunciada pelo Atlético foi a volta do Meia Bernardi. Mas o zagueiro Alonso, que já teve duas passagens pelo clube, deve voltar ao time mineiro pela terceira vez. Já Fausto Vera, volante que viveu o auge da sua carreira sob o comando de Gabriel Milito, no Argentino Juniors, e está atualmente no Corinthians, também é esperado para assinar com o Galo.